Ai, finalmente a dublagem da segunda temporada começou a sair A Crunchyroll finalmente estreou a primeira parte da dublagem da segunda temporada Que equivale exatamente até ali o episódio 13, se eu não tô enganada E eu assisti recentemente essa coisa, essa pérola maravilhosa E meu Deus! Eu nunca imaginei que eu fosse ver tantas pessoas ridicularizando uma dublagem Que tipo, tá tipo, muito boa na minha opinião Eu não sou a pessoa mais especializada no mundo pra falar com prioridade sobre o assunto Mas é uma coisa que eu queria comentar Até porque eu fiquei um pouco indignada com os comentários que eu vi principalmente no YouTube Aí eu fiquei... Alguns com bastante razão, né, certas pronúncias aí rondando a internet e virando meme E aí eu fiquei, ok, temos um pequeno problema E uma grande pérola nascendo aqui em Rezeiro, não é mesmo? Então vamos falar um pouco sobre a nova dublagem de Rezeiro E sobre as adaptações que dublagens no grande geral aqui no Brasil Que eles acabam trazendo pra gente que são tanto curiosas e engraçadas Para alcançar o futuro que você deseja, deve aceitar qualquer sacrifício ao longo do caminho Não foi essa exatamente a promessa que você fez? Subaru Natsuki Primeiro de tudo, eu acho que vocês já estão ligados no que exatamente essa dublagem chamou tanta atenção E é o que as pessoas mais estavam ansiosas pra ver Que era a Aikizna, né A dublagem da nossa Projú da Vareza Que por si só tem uma seio muito incrível Que manja demais o trabalho dela, o trabalho dela é espetacular Me fujo o nome dela agora Mas ela é uma pessoa incrível, assim, tipo, ela é extremamente profissional E ela, eu não sei, eu gosto muito, muito, muito mesmo do esforço e da dedicação que ela coloca Como Aikizna e como ela consegue sempre ter aquele apego no personagem Ela sabe entrar muito bem Eu acho que, na verdade, boa parte dos dubladores Eu acho que não é dublador a palavra certa, né Eu vou falar seio, que eu acho que é a palavra mais correta pra se referir a eles Os japoneses são incríveis em colocar emoção no que eles estão fazendo Às vezes até demais Mas eu acho, particularmente, que a dublagem, que a dubladora da Aikizna Assim, aqui no Brasil, foi perfeita Tipo, cara, eu gosto, certo? Porque eu vi muita gente comentando que a voz dela não combinava com a personagem E que muitas vezes, durante algumas falas, a voz denunciava uma alegria Uma emoção que, tipo, ela não expressava no rosto dela O que pra mim não fazia sentido nenhum Porque eu até cheguei a prestar atenção em certos momentos Em que ela, em teoria, fala um pouco mais séria, né E, tipo, pra mim, eu não entendi o que essas pessoas estavam falando Porque é justamente isso sobre a personagem A Aikizna é uma pessoa falsa, ela imita emoções Então é natural que em momentos sérios, muitas vezes Ela vai estar com uma emoção, a voz dela vai estar naquele timbre um pouco mais agudo Ela vai forçar risadas, ela vai ter todo aquele... Aquele aspecto mocinha que ela finge ser E que por dentro E que, inclusive, eu tava esperando um momento que depois... Inclusive, antes de tudo aqui Meus parabéns Porque o discurso da Aikizna no episódio 12 Meus amigos Foi perfeito Foi perfeito Eu pensei que ia ficar um negócio super, assim, corridão Mas... Não, tipo, eu achei incrível Porque, tipo, eu não sei Acho que encaixou perfeitamente Não precisou de tantos cortes Eles adaptaram até que muito bem Tudo que ela fala exatamente na novel e no anime original Então, meus parabéns Ficou impressionante Ficou perfeito O que eu desejo de você E tudo que eu posso oferecer em troca Eu já te contei tudo de verdade Contei até o último detalhe Com paixão Talvez isso seja amor Pode ser isso É um voto de amor E como você vai responder ao meu amor? Eu quero a sua resposta Essa é uma das respostas que vai satisfazer minha curiosidade E, tipo, até naquela cena em que ela... Em teoria, ela mostra realmente a personalidade dela Aquela... Olha a putaça pro Subaru E ela estala os dedos, assim E ela fala em um timbre um pouco mais... Grave, acho que é a palavra Ela fala finalmente mostrando o verdadeiro eu dela Ela fica puta, assim E, tipo, eu achei que super encaixou com a personagem E eu não sei Eu acho que a dubladora fez um papel incrível, tá? Você... Meu, perdoe-se Eu me fugiu o nome também Eu não tenho feito minha pesquisa Eu não fiz a minha pesquisa Eu só elogio a dublagem e o trabalho dessas pessoas que são incríveis, assim Mas a dublora da Kizna Foi, assim, absurda A gente só tem que falar sobre o fator da Crunchyroll Eu não sei quem foi a pessoa responsável por isso Mas... Ekidona E Kizna Ekidona Quem foi o ser humano que olhou para o nome da Kizna? Olhou para as pronúncias E falou Nossa Ekidona Me parece uma boa opção É diferente E eu pergunto O porquê? Por que você fez isso? Não precisava Ficou estranho Ficou absurdo Eu juro por Deus Que eu estava assistindo o episódio 2 Aí apareceu a Kizna Eu falei É hoje Eu quero ver Como ela vai se apresentar E ela me fala Eu sou Ekidona Eu falei Quem? Eu ouvi Edna Eu falei Quem é Edna? Que mudaram o nome da personagem Eu ouvi umas 3 vezes Eu falei A Ekidna Eles mudaram totalmente a pronúncia do nome dela E eu não sei o porquê Eu não sei se tem um motivo para isso É só porque é legal Mudamos a pronúncia Eu não precisava Mas... Ficou estranho Eu não vou dizer ruim exatamente Porque depois de ouvir várias vezes Eu acabei acostumando Na dublagem em português Mas... Ekidna? Really? Não Desculpa Não dá céu pra mim Mas apenas opinião pessoal E que... Acho que boa parte das pessoas Acabar concordando com essa pronúncia específica Mas enfim O meu nome é Ekidna Mas eu acho Que já me conhece Como a bruxa da avareza Eu acho Meu Deus Que eu já vi gente falando Que dublador horrível Não combina E eu simplesmente Adoro Eu adoro a voz dele Nos momentos Principalmente nos momentos de comédia Ele manda muito bem Eu vejo o Subaru nesse cara Entendeu? Tipo Assim Eu falo Caralho Essa é a voz Perfeita Pro Subaru Aí Nos momentos sérios Tipo Ok Não é Não é o Não é japonês Mas chega perto Tipo Passa É a emoção A que precisa E... Eu adoro A dublagem dos barulhos Desculpa É a minha favorita Junto da Ekidna E da Beatriz A da Beatriz Assim é outra Maravilha Eu amo a voz dela Eu diria Eu simplesmente adoro Os timbres dela E o jeitinho Brasileiro Que ela tem De fazer as expressões Eu simplesmente amo demais Eu acho que a dublagem especial Ela brilhou muito Principalmente Naquele OVA De Memory Snow Que teve Eu acho que o OVA Ele até foi melhor dublado Vamos dizer assim Porque boa parte das falas Não eram tão compridas E encaixavam muito melhor No gesto labial Acho que dá pra falar assim Nas animações Porque boa parte das vezes No anime Se você prestar atenção Tem tipo cenas Em que o Subaru Tá falando tipo assim Agora nós temos que ir Até aquele lugar Porque na verdade A gente tem que fazer Tipo Do nada eles aceleram A voz A fala dele Do nada Aí você tá assistindo E você fica Eu pelo menos Levava uns sustos Assim no começo Porque Eu não lembro Se eu tenho isso Na primeira temporada Pode ser que eu tô viajando Aqui Deve ser um efeito Super comum De usar a dublagem Eu que tô Né Mas eu só sei que Às vezes eu achava Até engraçado Que eles estavam Num momento sério Daí eles estavam Falando devagarinho Aí do nada A voz Tipo Pra encaixar A frase inteira Na animação Porque não cabia E aí não tinha como Cortar certas informações Aí eles tinham que acelerar E dava pra ver Que né Tipo Não era um dublador Acelerando A própria voz Era na edição mesmo Sabe E aí você fica Ao menos eu ficava Tipo O que Eu achava até um pouco Engraçado E alguns momentos Que ficava meio Assim Meio desfocado Tipo Não era tão natural Sabe Algumas vezes até descia Né Dependendo do que Eles estavam falando Ali Até se for Um momento de comédia Exatamente Os de comédia Quando acelera a voz É perfeito Né Porque Até em japoneses Aceleram bastante A voz Enfim Essa dublagem De Rezero Eu particularmente Gostei muito Tá Essa é a minha opinião Porque Eu senti vontade De comentar a respeito Principalmente porque A gente tem sempre Essa parada de tipo A original é sempre melhor Realmente Eu acho que Em qualquer aspecto Em qualquer Acho que quase impossível Que uma dublagem Estrangeira Chegue aos pés A original Seja japonesa Seja americana Né Eu acho que Sempre vai ter Aquele Aquela pitadinha a mais Do original Que vai ter sempre Aquela Sabe Vocês estão ligados Como é que funciona Mas Eu não vejo motivo Pra você chegar E ficar Debochando Ou falando mal Do trabalho Dos caras Porque eles mandam Muito bem Eu confesso Que eu não gostava Da voz Da Emília Tipo Eu achava que não Combinava com a personagem Sabe Tipo No começo E aí Depois de assistir Uma temporada Depois de assistir Essa A segunda Eu comecei a Tipo Gostar Sabe Claro que Não é exatamente O tipo De voz Que eu escolheria Pra Colocar Na personagem Mas Tipo Num grande Geral A voz Dela Tipo Mitou Muito Assim Sabe A dubladora Mudou Muito bem Em muitos momentos Assim Sabe Eu acho Que São São Esses Pequenos Detalhezinhos Que Os dubladores Colocam Eu tenho quase certeza Que todos A maior parte Deles Pelo menos São dubladores Vamos dizer assim Entre aspas Enormes Bem grandes Só porque eu não sei Definir exatamente A palavra Novato Não é novato Na verdade É a palavra Não tão conhecidos Acho que Eu não sei se é exatamente A palavra que eu posso usar Não desfazendo Jamais desfazendo O trabalho deles Porque eles são incríveis Eu amo Acho que praticamente Todos os dubladores Eu adoro o trabalho De todo mundo Mas que tipo Te faz gostar Um pouco mais Do que ele tá apresentando E do que ele tá se esforçando Pra Colocar a vida No personagem E o seu próprio Sabe O seu próprio Estilo Sabe O seu próprio estilo De colocar no personagem E eu gosto muito Em especial As bruxas Todas as bruxas A dublagem De todas elas Está espetacular Espetacular Eu não tenho Nem o que dizer Honestamente Particularmente Eu gostei muito Da Equizna E também Da Da Daphne A da Daphne Eu achei assim Perfeita E é claro Que eu tenho O meu xadazinho Que é o Regulus Eu até comentei No Twitter Eu amo Eu amo A expressão Eu adoro Porque ele coloca Um timbre Assim Ele faz um O Anousa O famoso Anousa Em japonês Virou Ah Escuta aqui Eu juro Que eu Chorei de rir Eu tava tipo Nem da dublagem É que tipo O Regulus É um personagem Muito engraçado E aí eu pensei Como que eles vão Tapitar o Anousa Dele E eu só sei que Quando o cara Colocou o time No Ah Eu fiquei Não Eu já amei Eu já amei Achei perfeito Tô ansiosa Pra 4 de agosto Quando vai lançar A parte final Da dublagem Eu estou Muito ansiosa Pra ver Jules se enlouquecendo Virando Guilherme Briggs Mitando Vocês já estão ligados Né Ou Me escolha Em português Estamos Ansiosos demais Não posso esperar Tchau